Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Bom dia a você que está em casa. Olha a gente aqui outra vez. Hoje eu vou mostrar para você uma sequência de agachamentos que você pode fazer em casa também. E no final nós vamos fazer abdominal para trabalhar o abdômen. Vamos comigo? A gente vai começar com o nível iniciante, intermediário e avançado. Você que é nível iniciante, você começa fazendo um movimento sem peso, fingindo que está sentando numa cadeira, jogando o bumbum para trás. E assim você vai trabalhar o quadríceps e o glúteo, ou seja, os membros inferiores. Nós estamos aqui com a nossa amiga Cris e Lorena, que vão demonstrar o nível intermediário e avançado. Você pode trabalhar com a caneleira, fazendo elevação lateral. Assim você está trabalhando também os abdutores. E a Lorena, que está fazendo o agachamento em equilíbrio no bozu. Esse já é o nível avançado. Você não tem carga, mas você trabalha toda a parte do equilíbrio. Agora nós vamos fazer o agachamento stiff. Você pode fazer com um cabo de vassoura, ou você pode fazer com uma anilha, ou alguma coisa pesada, um halter. No caso, nós vamos utilizar as barras, tá? Então nós vamos colocar os pés paralelos, junta as costas atrás, formando uma postura correta. E você vai simplesmente descer, ou flexionando o joelho bem pouco, ou deixando a perna estendida. Então nós vamos fazer esse movimento. Sempre cuidando da postura, mantendo o ombro no lugar, para evitar uma lesão. Nesse exercício, a gente está trabalhando toda a parte posterior, glúteo, posterior de coxa. Você de casa que já experimentou os primeiros agachamentos, agora nós vamos fazer o agachamento sumô. Nós vamos trabalhar a área do adutor e do quadríceps, tá? Então você pode usar um acessório, algo com peso em casa, para você segurar com as duas mãos. Então aqui nós vamos utilizar o catbell, tá? Você vai afastar as pernas com os pés na diagonal, vai manter a postura ereta, o tronco reto. Junta a escápula nas costas para ficar bem retinha e vai simplesmente descer. O movimento é simples. Então você vai descer reto, você não vai movimentar o tronco. É só o quadril que vai descer, flexionando o joelho, tá? Esse é o agachamento sumô. Para você que está iniciando, não der conta de fazer com uma carga, você faz sem carga, tá? Só movimentando, mão na cintura. E você vai fazer essa série de 3 de 10 ou 3 de 15, dependendo do condicionamento físico que você tem. E para finalizar essa aula, nós vamos terminar com o abdominal, que vai trabalhar a parte oblíqua, tá? Essa lateral do abdômen, onde fica aquela gordurinha localizada. Nós vamos trabalhar com o abdômen no chão, tá? Sentadinha, com os pés apoiados no chão, você deixa o tronco inclinado e você vai simplesmente movimentar as mãos para um lado e para o outro. Assim você está trabalhando a parte lateral do abdômen. Esse movimento que eu estou fazendo, com os pés no chão, é para quem está iniciando. Então, você apoia o pé no chão e você não sente tanto, tá? Agora, quando você for fazer um exercício mais forte, você tira o pé do chão, tá? Você já vai estar trabalhando por isometria as coxas e você continua no mesmo movimento. Assim como a Lorena e a Cris estão demonstrando para a gente. Então, Maita, no programa de hoje nós demonstramos esse exercício, agachamento abdominal. Então, você em casa, que está querendo fazer exercício, não sabe como, está aí a nossa orientação, né? Então, Maita, mãos à obra, hein? Quero ver você fazendo. Até a próxima!